Estamos iniciando a videoaula 747, suporte com mancal central, Autodesk Fusion. Estou utilizando o mesmo projeto do Inventor. Aqui está o nosso modelo em 3D do suporte e o mancal centralizado. Suas medidas básicas em 2D. Estamos na tela inicial do Autodesk Fusion. Ative a origem, expandir a árvore, criar esboço ou create sketch, plano XY. Selecione Line, se quiser, selecione aqui Construção. 55. Novamente Line, desativem aqui. Vamos fazer uma linha assim e assim. 45 e 50. Alinhamento deste ponto com este. Offset ou deslocamento. 15 milímetros. Vamos fechar. E aqui também vamos fechar. Espelhamento. Selecione aqui com o botão esquerdo, abre uma janela, selecione tudo. Linha de espelhamento. Selecione esta linha. E dê OK. Concluir. Extrusão. Selecione os dois perfis. Simétrico. Total. Digite 60. E dê OK. Arredondamento. Selecione agora estas arestas. Digite 5. E dê OK. Nesta face, botão direito, criar esboço. Vamos em Círculo. 50, Enter. Concluir. Extrusão. Selecione aqui. Simétrico. Unir. Total de 70. E dê OK. Arredondamento. De 5. OK. OK. Vamos em Furo. Selecione a face. E esta aresta. Quando não acontece, não dá. Pegue aqui com o ponto central. Deslize. E solte aqui no ponto central do círculo. Um ponto branco. Diâmetro. 35. Distância. Todos. Ele vira um furo passante. em Modificar chanfro. Em Modificar chanfro. Equidistância. Dois lados iguais. Selecione a aresta. E digite 1 milímetro. Um chanfro de 1 por 45 graus. Criar esboço. Neste plano. XY. Em criar. Eu vou projetar estas linhas. E vou dar OK. Em sólido. Novamente. Arredondamento. Vamos colocar aqui. Selecione aqui. Vamos colocar 5. OK. Vamos agora aqui. Neste esboço. Botão direito. Editar esboço. Uma linha assim. Dê um ESC. 100 milímetros. 25. Arredondamento. Selecione a aresta. De 15. Concluir esboço. Vamos girar. Em criar. Vamos aqui em nervura. Ou RIB. Nervura. Selecione aqui. ESPESSURA 10. Muito bacana. Ele já aceitou. E deu OK. Arredondamento. Nesta aresta. Nesta. Nesta. E também nesta. Digite 5. Vamos agora aqui. Em criar. Espelhar. Operações. Nervura. E arredondamento. Aqui na árvore. Ficou tudo azul aqui. Plano de simetria. Vai ser esse plano. E deu OK. Novamente. Em furo. Ou. Rule. Com rebaixamento. Selecione aqui. Aqui pode deixar 70. Aqui vai ser 11. 2 milímetros. Com parafuso M6. 6.6. Pegue aqui com o botão esquerdo. Deslize até esse ponto branco. E solte. Podemos repetir que já está configurado. Selecione aqui. Segure com o botão esquerdo. E solte no ponto central do raio. Ou poderia usar o padrão retangular. Agora aqui. Vou usar espelhamento. Espelhar. Operações. Selecione os dois furos. Plano de simetria. Vai ser este. E deu OK. Botão direito aqui. Em aparência. Desativem aqui. Metal. Alumínio. Acetinado. É só pegar a aparência. Com o botão esquerdo pressionado. E soltar aqui em cima. E se quiser. Pode editar a aparência. Dê uma clareada aqui. Se quiser. Concluído. Fechar. E assim finalizamos. Mais uma videoaula. Aqui no software. Autodesk Fusion. Quero agradecer. A todas as pessoas. Que estão assistindo. As minhas aulas. Enviando mensagens. Sugestões. Se inscrevendo no canal. Quem gostou dessa videoaula. Deixe seu like. Para me ajudar mais ainda. Quero agradecer. A todas as pessoas. De todo o Brasil. E de todos os países. Que estão me acompanhando. Muito obrigado a todos. E até a nossa próxima videoaula. Aqui no Autodesk Fusion. E aí? Tchau. 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 Obrigado.